O Piel tá namorando ainda a Thaís? Ah, é mesmo? É mesmo? Cara, eles fizeram um canal mesmo. Isso aqui é um furo. Ah, isso aí é um furo. Achei que era algo que já tava lá na internet. Não, eles namoraram... Desculpa. Eles namoraram, se separaram e voltaram. Eu vou falar. Olha a cara da Thaís lá. Separaram, terminaram... Se separaram, terminaram, ótimo. Terminaram, separaram e voltaram, é isso? Voltaram. Por que eu tô falando isso? E não era pra tá falando que eles voltaram. Ah, pode. Eles são foda. Só eles não falaram, só. Falou uma coisa, o Piel e a Thaís, os dois te complementam, se gostam de um jeito tão bonito. Eu conheço muito bem os dois. E os dois são fantásticos. O Piel e a Thaís são foda.